Esperada Marcinita Mas serei o primeiro verão a chegar até onde estás Pois na terra o meu fado Em matéria de amor é ser sempre deixado para trás E eu quero uma moça de Marte que seja sincera Que não se pinte nem fuma nem saiba sequer o guia rock and roll Marcinita, branca ou negra Gorduchinha, magrinha, baixinha ou gigante serás Meu amor, a distância nos separa Mas no ano 70 feliz seremos os dois Música Parto estou de te esperar Mas serei o primeiro verão a chegar até onde estás Pois na terra o meu fado Em matéria de amor é ser sempre deixado para trás E eu quero uma moça de Marte que seja sincera Que não se pinte nem fuma nem saiba sequer o guia rock and roll Marcinita, branca ou negra Gorduchinha, magrinha, baixinha ou gigante serás Meu amor, a distância nos separa Mas no ano 70 feliz seremos os dois Mas no ano 70 feliz seremos os dois Mas no ano 70 feliz seremos os dois Amém